Nesse período aumentam as vendas das lojas de ativos de carnaval e quem comemora são os comerciantes. Algumas lojas aqui de Cuiabá chegam a lucrar até 30% a mais. Muitas cores, brilho e luz. Assim deve ser o carnaval 2012. E apesar de Cuiabá não ter a estrutura dos grandes centros, o povo não perde em animação. Dona Dilma já está pronta para a folia. A expectativa é muito boa. Eu vim de Cáceres e vou dançar no bode do Caruá na Chapada. Quem também vai aproveitar o carnaval é a pequena Isadora. Ela vai dançar na escola e já escolheu a fantasia. Você vai dançar carnaval vestida de quê? De princesa. E adivinha quem vai arcar com o curso da fantasia de princesa da Isadora? A avó dela, dona Arenir. Tem que comprar. A vovó tem que comprar. Pois é, quem está pensando em entrar na folia a caráter deve preparar o bolso. Uma fantasia pode custar mais de 100 reais. Já os acessórios são um pouco mais baratos. Nesse carnaval tem várias formas de se divertir, inclusive economizando. Vou citar aqui dois exemplos. Está aqui comigo a Nisse, que preferiu comprar a fantasia. A Nisse comprou aqui a capa e também a máscara. Nesses dois acessórios ela vai gastar cerca de 80 reais. Já a dona Dilma, que está aqui do lado, ela preferiu só pelos acessórios. Ela comprou os colares havaianos e também a máscara de odalisca. Essas duas peças vão custar no máximo 15 reais. O gerente dessa loja fala que esse ano as vendas já superaram 2011 em 30%. Ainda segundo ele, a procura aumenta, tanto para quem vai pular o carnaval, quanto para as festas de aniversário. Mais procurando em São Colar Havaiana, chapéu de EVA, peruca, buzina e lança confete. Tem uma grande variedade de produtos para ser utilizado no carnaval.